Música Vai passar para o número 8, Herifelto corre, trata-boa, pode ser, chega a saga, passou Herifelto, tenta passar, vai cruzar, cruzou, apontou, tirou, bateu, a bola, entra dentro GOOOOOOOL GOOOOOOOL O laço do Pernarol Futebol Clube, a bola, tirou, bateu um balaço, a bola, entra dentro GOOOOOOOL 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 O laço do JC de falta GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOO waist